Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Aqui é o Ares e a gente está aqui em mais um vídeo e dessa vez a gente vai sentar uma pancada nesses desgramados aqui, né? Eu estou aqui em Maremburgo, acabei de conquistar Maremburgo. A gravação de Maremburgo. Não desde a chegada de Morgas, o Athel Loren tem sido tão tachado. Não desde a chegada de Morgas, o Athel Loren tem sido tão tachado. O relacionamento com eles é muito ruim. Nem ameaça vai funcionar, né? Então... Já começa a... Lady of the Glade. Dragão. É bom ver-te. Muito mudou. Um prazer. Em seu serviço. Pelo menos aqui já... Pelo menos resolvi. Pelo menos resolvi. E assim a gente já passa o turno, né? Já sabendo que a gente está no limite do limite do limite, a gente não tem muito o que fazer. Eu connuo. E aí, chegam o momento, né? oi Dark Lady of None Marina shows me the way None stand against me Easy meat E esse cara tá vindo pra cá com o que tem. Com eles. É que eu sou o sexto mais forte, eles são os vinte e cinco. Eu vivo para servir o Emperor. Eu vou mandar esses caras pra lá. Só pelo estrago. Para a guerra mesmo. E torcer pra que eles venham até mim. Quantidade de recursos que eu tô ganhando é muito pouco. Amethyst Guardian. Vai ser bonito, hein? Vai ser um massacre, mas vai ser um massacre bonito e honesto. Do jeito que eu gosto. Nada forçado, nada jogado. Bonito e honesto, um massacre, né? E vamos ver o que vai rolar. E vamos ver o que vai rolar. Os mortos falam pra mim. Um risco de batalhas de antigo. Eles contam histórias de nossa fortaleza. Sua espalha! Sim! Mexa! Forma! Sim, senhor, rápido! Sua espalha! Para a batalha! Não se abençoe! Elspeth de Draco Nos ordens? Sim, meu senhor! A batalha se abençoe! 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 Nós somos as mãos de Sigmas! Estão movendo agora! A gravação caiu! As shadows e as luzes! Vem lá! Vem lá! Praticamente... Te damos, né? Foi um massacre! Nossa, as unidades ficaram muito fortes! Gostei muito desse... Desse navio-tanque aí que... Moleque! Moleque fez o estrago ainda! Nossa fé, reinvigorada! Elspeth! E agora, aproveitando o que sobrou... É, isso é inévitável! Nós precisamos de suprimentos... Para o terror contra o caos! É, isso é inévitável! É, isso é inévitável! Vou tirar isso e colocar uma área de defesa, cara. Eu preciso de defesa! Apesar que esse forte aqui não precisava de defesa, né? Mas... Como eu estou exposto aqui... IMPOSSIBLE! Vem aqui salvar as caras, vem! Eu vou marciar o Ben. A abençoe do Scythe... Scythe Pronto, passou Amento o controle Acredito que agora com essas visões que eu to tendo aqui de reorganizar essa minha casa Eu tenha uma chance né Rider do Dragão em Carmine Como proceder? Tá tranquilo, Altdorf tá tranquilo Mas se eu conseguir chegar pra salvar aquela região antes Eu acho que eles conseguiram hein Destruíram eles, que bom Porra, também quem foi né Poderoso Calfrents Calfrents já resolvendo as Pemba da vida Eu já tenho menos dor de cabeça Eu posso me preocupar com as máquinas de guerra Que vão ter mais força Mais tudo né Vamos melhorar as máquinas Se não avançar Então, ali eu não tenho necessidade ainda de mexer Ainda não Mas acredito que se eu demonstrar uma força ali E forçar os elfos no momento certo Eu ainda vou ter um meio termo Para os meus estudos Para isso Vamos fazer uma contraproposta Deixa eu fechar aqui, deixa Vocês não precisam me dar nada Vocês não precisam me dar nada Fecunditas Eu vou ficar com esse exército paradinho aqui Sabe pra quê? Pra dar tempo do meu exército principal chegar Eu vivo para servir ao emperador 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 A criatura arrasta Seguem-me Vamos procurar essa coroa logo e vai ser bonito né tô com o exército completo vamos lutar Vai ser fácil em E não vão ter muita chance de largar suas escadas escadas, enquanto os espadas caem até o leste e um milhão de milhares de olhos se crescem mais perto Mas o alto é a cabeça que usa o crown, corte-o e esse hoste da guerra pode se escatrar com o vento Nós temos a morte entre essa maldade! Eles têm tainteu nossas terras por muito tempo! Vámonos! Vámonos! Sigmar! Vámonos! 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 Zeynятся, Karmine. eins! Vámonos! Ótos! Ecclame! Vámonos! 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 Caramba A liga escuridora do Nome, todos vão precisar mais de tempo. Nós esperamos as suas ordens. Para os amigos! Pegue atenção! Para os amigos! Para os amigos! Nosos caminhos são semelhantes! Para a batalha! Nós somos o Sigmar! A sorte foi essa, que é só Goblin. É muito Goblin! Por isso que não está tão difícil. O que é o objetivo, General? O que é? É muito bom! Vamos organizar a defesa! E você, vai atacar aqui, ó. Vamos formar aqui uma linha. E a gente tá atirando, cara. Fuguetando todo mundo. Vamos atirar, filhão. Fuguetando todo mundo. Não! Não, não. Não, não. Ninguém vai viver. O Imperio endua. Agora, para um campo. Tentando todo mundo. As armas são suas. O Imperio endua. Tentando todo mundo. Tentando todo mundo. Eles estão atingindo. Vem a perna e a perna. Pronto? Vamos! Vem! 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 Não há água, apenas óleo. Estou esperando! Sim, rápido! Calvary, preparado! Sigma! Shadows at my call. As Buena fell, my call do become. Great Swords! Moving now! State Troops, ready! Take the ground! Iberina, listen! Iberina, listen! Iberina, listen! Iberina, listen! Pega-os! Show-nos o poder! Pega-os! Pega-os! Estão indo mal! Iberina, listen! Vão derrotar esses Hortys! Vão derrotar esses Hortys! Vão derrotar esses Hortys! Com a escuridão! As escadas estão no meu lado! Preparam para o combate! E apesar de lutar firme com ele, grande parte da minha infantaria já está indo para o saco, olha! Ele está transtornado! A grande parte da minha infantaria foi para o saco! Recuar até os caras! E venci, moleque! Foi tenso, foi difícil e foi opressor, moleque! Inclusive, acho que a humanidade ali já foi. Então, assim... Vamos pegar a coroa e vamos ser felizes! Então, gente, é isso aí! Um forte abraço para todo mundo! Se inscreva no canal do Ares! Fui! E olha o resultado! Foi magnífico, né? Recuperar um pouquinho! E aí... Havocando a lei da morte... Mágica e amunição... ...se usados em poder de fogo não se torna. Agora acho que vai, hein? Para se manter contra o Empire... ... é realmente para enfrentar o derrotado. Pelo menos nas cemeterias do homem... ... a Rosa Graveira permanece sempre assistente. ... um bastião de esperança... ... entre os terrores da noite. E aí eu vou deixar para vocês decidirem, gente. Pega a coroa... ... sela a coroa... Então fica aí, gente! Um forte abraço para todo mundo! Se inscreva no canal do Ares! Fui!